Pô, o Cancellar nem é dos games, é do entretenimento e fica falando mal do joguinho, né? Não, eu sou de variedades. O canal é de variedades. Variedades, eu sou de variedades. Eu pego quem? Eu pego quem? Eu só tenho o Thermite e o Tether. Pega o Tether, pega o Tether, eu tô de Thermite. Tá, peguei. David Jones, agora você vai ver aqui os profissionais jogando, ou seja, o Iona. Qual arma é a SWAT em... Qual arma? Qual arma? Ah, pega a metralhadora, pô. Metralhadora, não é de 12 não. Pega a espada do Gage. Tem duas metralhadoras, pô. Tem não, pô, é uma... Ah, é uma Ashe. É, ela é de 85. Ah, não, tem duas, é. Não, os dois são boas. Pô, você joga essa merda o dia inteiro e não sabe que tem dois. Ah, eu jogo um personagem bom, né, mano? Eeeeee... Oooooopa! Na garagem, não. Mas eu não entendi qual foi. Foi bobo, mano. O que o setor Estetia faz? Então... Ele destrói equipamento. Equipamentos eletrônicos. É uma garagem de EMP. A gente achou um objetivo, né? Já. Quem comeram essa bolachinha da Balduco? Foda pra caralho. Qual bolachinha? Da Balduco? De chocolate? Não, essa aqui é bolacha boa. É a do Leite Moça, velho. Aquela bolacha Leite Moça. Chocoliço, é chocoliço. Puta vida. A melhoria é meu cookie da Toj. Hum, cookie da Toj é um escândalo de bom também. Puta vida. Escândalo, é um escândalo. É um escândalo, velho. Gente, eu dou o cu, e daí? É, você derruba equipamentos eletrônicos, é. É uma granadinha. Pode jogar ela. Toque. Ah, você derruba. Nossa, eu engoli essa C4. Eu nunca vi uma C4 tão de perto na minha vida. Ela veio na minha cara, assim. Escada, escada, escada. É a escada, né? É a escada. Ah, morri? Ah, deixa eu ver isso. Vai subir a escada aí, vai subir a escada aí. Ganhamos. Boa tira. Porra, aqui é a operação. Aqui é a sua área, rapaz. Aqui é profissional, é isso? É? Se liga, essa bolachinha aqui. Tem o campeão brasileiro aí, mano. É? Você ainda tá nessa da bolacha, mano. Move on, velho. O que, o Yuri é campeão brasileiro mesmo? É, ele é campeão brasileiro. Pô, aí é fácil. Eu não vou aprender nada se eu vou ficar olhando. Tá bom, quem que eu... Quem que você tem? Quem que você tem? Eu tenho... Eu só tenho o... Eu tenho o Capcom. Pô, mas você não tem nem o passe de temporada, ou o David Jones? Que pobre. É, porque você não vai levar a temporada, né? Você não me indigou lá pros caras, não, né? Eu nem me indiguei. Já apareceu no meu e-mail antes de lançar já. Mas o jogo sai e jantei. Se eu procurar aqui no e-mail, deve ter, hein? Porra, então procura, caralho. Mas, bom, mas agora vai ter que sair. Porra, vai ter que jogar o Capitão Nascimento aí, caralho. Aí você vai liberar... Você vai liberar... É, você já vai liberar seis personagens. Três de ataque e três de defesa, mano. Porra, mano. Proteja a sala. Precisamos proteger o... Vocês tem coisa de Olimpíadas também? Dave, isso aí você coloca umas trapzinhas nas portas, velho. É só segurar a roleta do seu mouse nas portas. Não, peraí, peraí, mas não tem que proteger essa porra aqui? Não, isso aqui é de boa. Fica tranquilo. Tá bom, que eu falei um pouco de namorado, lembra? O que a gente fazia, ó. Não, 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 não. É, põe em uma janela também. É, mas vocês que sabem onde é que vai acabar o nome que vai. Pô, põe no objetivo, sei lá. Caralho! Porra, eu vi o cara, mas cuidado, cuidado. Qual que é o meme? Qual que é o meme? Pô, tá fácil assim. Não, era só pra mudar de nome. Cadê o G20? Aqui, aqui é, 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 contente. Gente de TV? Não, contente biológico. Pera, eu vou te falar que eu tô segurando o escuro do mouse, ele tá com o meu pão, hein. Vai ter que aparecer opção. Olha pra porta, olha pra porta, para bem na frente dela e aperta o escuro do mouse. Tá atrás da casinha no meio ali, ó. Tá atrás da casinha. Cara, eu tô te enganando, não é assim que joga, não. Ou aperta o 4. Eu aperta o 4, então, vê se vai. 4? É. Ah, isso aí, pô. É que deve ter dado o Bind em outra coisa. Será que essa janela aí que tem cara aí, já, já, contou direito. Morreu, Yano? Morri, ela tava lá na frente da casinha. Ah, não, no telhado? É, lá onde, não, mas só que ele tava embaixo. Essa janela tá fechada ainda. Eu não faço ideia de onde esses caras vão entrar, né. Porra, eu não achei a opção de dar Tungle no... Cara, tem uma fumaça vindo ali, de perto do banheiro. É, o chuveiro tá ligado. É, é o vapor do chuveiro. Tá aberto, né, não ligado. Caralho. Tem um buraco mesmo. Perto, no objetivo, não tem ninguém, ô, o esterinho. Eu vi rapel, acho que eles vão em cima da casa. É o fundo munição! Tem que colocar o Tungle no... Ah, filho da puta, mano. Como esse cara sabia que eu tava vindo aqui? Aqui, ó, na janela do meio aqui, ó. Do corredor do meio. Tem doc, tem doc, 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 doc. Vou tentar correr aí, peraí. No corredor aqui, ó. Tô subindo esse cara. Olha aí. Quã? Cuidado, Drizzy, né? Não, tem um cara aí. Ele pegou o rapel, ele pegou o rapel. Matou ele aí, matou ele aí. Matou? Não. Pegou? Não, não. Tá pendurado ali o termite, né? Deve ter subido. Não tá não, ele meteu o pé, ele meteu o pé. Ah, como é que eu faço pra baixar sem ser deitado? É o C. Ô, DJ, o E e o Q são muito importantes. Porque deita, você vai pegar. Eu só tô ligado, eu só tô ligado. Tá. Não é burro, não é patife. Respeita o cara. Ó, na janela do Corredor dos Crianças. Bate uma pra mim? Ah, é bot? Puta, mano. Tá esperado. Zubat tem uma tesourinha? Zubat tem uma tesourinha? Zubat tem um verdadeiro time do Zubat aqui. Olha o Zubat. Canta a música da tesourinha. Ela faz uma tesourinha. A música é boa. Eu gosto da música. Cara, como é lindo quando o Geriatra ulta sozinho, mano. É igual um idiota andando pelo mapa. Você já viu ele ultando com a ult da Ana? Não. Ele fica rapa caralho. Ele fica muito rápido, velho. Muito engraçado. Ele já fica rápido, né? Não, é caúcho da Ana é ridículo. Vai, time. Bora. Meu Deus. Ih, é aqui, hein. É garagem. Asher? Boa. Por menos vai ter um pouco de emoção agora. A garagem é maneiro. Pior que não, porque o DJ tá de Tete. Ele é outro de Termite. A gente vai explodir tudo. Os caras não vão ter nem chance. É então, mas ali pelo menos a gente não vai chegar rushando e matar tudo. Mas dá pra matar ali fora. Você vai jogar uma granada do lado de fora das portas fortificadas. Que você vai destruir os dispositivos dele que bloqueiam a minha carga. E eu vou colocar a carga e a gente vai explodir a porta pra... Qual é aquele filha da puta que faz interferência? 10 segundos. É o... É o JT. Ele colocou, ele colocou. Tem que destruir justamente essa puta. Ele é um filha da puta. Bora. Os caras marotando. Tem cara no banheiro. Cuidado aí. Tem não. Banho. Ô, Dave. Oi. Vem aqui comigo, ó. Cuidado aí, cuidado aí que ele é aberto. Vem pra cá. Não, não, não. Pra cá, pra cá, pra cá. Zubate carteira aqui, ó. Zubate uma. Zubate carteira. Do outro lado. Zubate carteira. Dave, pega a sua bombinha. Chega bem aqui pertinho. Joga ela mais ou menos aqui, ó. Joga, joga. Joga ela aqui. Joga o 4. Só apertar o 4 você vai jogar. Bem no cantinho aí, ó. Boa. Agora afasta, 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 afasta. Deu mais de 30 aqui. Não vi isso, cara. Ah. My God. Boa. Tá da onde? Ele tá do lado do carro. Eu ainda tô do lado agora, Patio. Lá na outra garagem, na menor? É, eles foram tudo pro carro. Foram? É, tem bastante gente ali, velho. Game da cover só. Joga, joga uma lá também, ó. Ô, Dave. Naquela porta lá. Com o 4. Vamos lá. Vai. Caralho. Afasta, 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 afasta. Direita. Iiii. Boa, boa, boa. Boa. Ai, caralho. Aqui, aqui, aqui. Eita, tomei nas costas. Foi do TJ. Fui eu, caralho. Se for na frente. Boa do buraco. Ah, na frente do buraco. Lá na sala do trapézio. Descendente. Bum. Bum. Traz o cadáver aqui. Olha, olha a esquerda. Olha a esquerda. Morreu, 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 morreu. Ah, eu não sabia que era o último. Mas era doc pra ti. Era doc? Ah, também. Não fiz bem. Boa, time. Foi, caralho. Foi linda. Eu não fiz... Bom. Eu não fiz porra nenhuma. Porra nenhuma. O Mioninha fez tudo e o Estarinho ligou o hack ali. Ah, invejoso. Eita, porra. Valeu, manos. Valeu, manos. Deixe o like. O Ben. Tem. Tem. Tem.